Ai, 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 amor! Hoje tá um dia bonito, hein? Oi, meu amorzinho, tá lindo, né? Olha essa água cristalina, ai, como lindo aqui, né? Nossa, tá mesmo! Dá até pra você pescar hoje aí, amor! É, eu acho que eu vou pescar mesmo, tô precisando, viu? Adoro peixe! É, hoje eu vou ter que sair pra trabalhar de novo, sabe? Salvar a cidade aí. Ah, mas eu achei que você não ia sair hoje, achei que a gente ia ficar juntinho aqui pescando os peixes. Ah, amor, olha, deixa pra próxima, hoje não vai dar, tá? Deixa pra próxima. Ah, então tá, né? Tchau, tchau, amor! Tchau! Ai, caramba! O que será que aconteceu com o Cat Noir? Não era pra ele sair hoje, eu acho que ele tá me traindo! Será que é com aquela tempestade, aquela lance bigor... Lãs bigor... Ih, caramba, eu fiquei até nervosa agora! Ah, não, não é possível! Ai, eu acho que eu vou atrás dele e vou espionar ele. Se ele estiver apontando alguma coisa, ele vai ver! Ai, ai! Quem é aquela mulher ali? Vou lavar a sua cara... Toma! Toma! Vilã, vilã, vilã! Ai, vilã... Nossa, que gato! Agora adoro apanhar! Ah, toma aqui, tempestade, eu não vou deixar você ferir as pessoas. Eu estava aqui destruindo a vida da galera e você veio aqui me encher o saco! Ah, eu não posso deixar você, você é uma vilã, uma super vilã... Não, 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 não! Adoro! Errou! Mas é um vesquinho! Ai! Você não vai machucar mais pessoas agora, tempestade? O Cat Noir vai te impedir dessa façanha! Não, não faça isso! Mão pro alto, mão pro alto, mão pro alto! Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tô aqui! Mão pro alto! Se não eu vou com essa arma, eu acabo com todos os seus poderes, hein? Ajoelha! Ah, não, depois você ajoelha! Agora eu quero fazer uma coisa super especial! O que você quer fazer comigo, tempestade? Ah, revistar, revistar... Ai, droga, droga! Ai, eu pego aqui... Toma... Hã? É uma tempestade! O que você tá fazendo, tempestade? Eu tô mexendo no seu rabo! Para com isso, eu vou te atirar! Vou te atirar do seu poder! Ai, borda, tempestade, borda! Galera, parece que a tempestade encontrou o Cat Noir aqui no GTA V! Se você gosta de Miraculous e quer saber como vai desenrolar essa história, vai deixando o seu like e se inscreve no canal, porque eu também tô muito curioso! E essa tempestade nunca tinha aparecido antes aqui no meu canal do YouTube! Então, mano, esse é um mod simplesmente extraordinário e pra quem gosta da série Miraculous Ladybug vai amar vários mods que eu vou trazer aqui da série Miraculous! Tem o Homem Bolha, tem vários personagens super daora e eu tenho certeza que vocês vão adorar essas histórias que eu vou lançar aqui! Então, se você gosta, já se inscreve no canal e compartilha pros seus amigos! E agora, para ver o que vai rolar aí! Eu fiquei sabendo que a Ladybug vai pegar o Cat Noir e a Tempestade e se beijando! Ah, isso vai dar uma treta do caramba! Então, vamos ver o que vai rolar! Ai, tá bom! Ah, pronto, pronto! E corta a parede que eu tenho uma brincadeira! Daí eu paro de atormentar a sua cidade! Você já me revistou e tá, 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 tô aqui! Qual que vai ser a brincadeira? Isso, encorta! Encorta, fica bem aí! Tomara que não seja batatinha, um, dois, três, né? Não, pera aí! Fica bem aí! Ai, meu Deus, lá vem! É melhor, olha, é melhor não ser o que eu tô pensando! Agora, na Tempestade! Você vai me revistar e vai roubar tudo que eu tenho, Tempestade? Vira agora, vira agora! Não, 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 não! E larga! Você está me acusando! Ai, que beijo gostoso! Ai, ela me beijou e eu nem queria! Droga, droga, droga! Ai, me machucou! Agora eu vou ficar grávida! Eu não queria fazer isso! O quê? Eu não tô acreditando no que eu tô vendo! Que beijosa! Eu não acredito! Ele tá ficando com aquela horrorosa! Meu, eu vou lá agora, eu vou quebrar o barraco! Ai, olha só, sua lambe de goia! Você me beijou e eu nem... Bonito, né? Achei lindo! Não, 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 não! Toma! Hã? O que vocês querem? Vocês querem 50 reais? Vocês querem 50 reais pra continuar aqui? O amorzinho de vocês? Ai, sua lambe de goia! Vem aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É, olha isso, você... Toma! Vem aqui! Toma, nós entra! Ele vai me bater! Ai, jorra! Ai, caramba! Você vai me bater? Você é uma joaninha! Ai, não! Vem aqui! Vem aqui! Não, 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 não! Calma, Ladybug, calma! Não é nada que você tá pensando! Não é nada que eu tô pensando! Eu vi tudo, tá? E você falava que me amava! Amava nada, tá? Mas eu te amo, amor! É porque foi ela que me beijou... Ela me beijou por força! Eu vou pegar ela! Cadê ela? Ela tá fugindo! Volta aqui! Vai por esse lado que eu vou por esse! Vai por esse lado que eu vou por esse! Ela não vai me dar o tropejinho! Não pode fazer isso! Cadê ela? Onde é que tá a tempestade? Ela é uma filha da mãe! Ela é uma... Como diz a Ladybug, uma lãs bigóia! Ai, caramba! Hã? Olha pra trás! Ai, a tempestade tá com poderes de trovão! Vem cá, vem cá! Olha que poder que eu vou acabar com essa filha esgoia tua! E vou dar um beijo nesse que é de no ar! Ai, sua lãs bigóia! Ela tá com um raio de tempestade! Cadê a Ladybug? Ai, ela vai me matar! Ai, ela tá me beijando, amor! Isso, isso, seu traidor! Vai, fica aí! Fica aí levando os raios dela! Você tá se apaixonando mais, né? Sai fora, Ladybug! Eu preciso da sua ajuda! Vai, vamos derrotar ela! Pronto! Eu vou derrotar ela e depois eu vou derrotar você, tá? Ladybug, Ladybug! Saíra! Eu já sei, Ladybug! A fraqueza da eletricidade é água! A gente tem que jogar ela na água! Vamos jogar ela na água! Vai! Vamos, vamos, vamos! Vai pra água! Vai pra água! Errou, errou, errou! Vai pra água! Eu vou empurrar ela pra água! Empurra, empurra! Eu vou pegar... Agora eu vou pegar... Ai, Big Bang! O pau do João, vem cá! O pau do João! Ela tá quase caindo na água, Ladybug! Vai, vai, vai! Eu saio! Sua lastigóia! Ai, peraí, peraí! Ai, peraí! Ai, 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 ai! Nossa, essa... Essa atuação foi a melhor de todas! Galera, finalmente conseguimos fazer uma batalha épica contra a tempestade! Foi muito legal! Eu adorei! Mas agora o Cat Noir vai ter que seguir com a Ladybug pra explicar tudo! Ladybug, 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 Ladybug! Ele botou a língua, ele botou a língua na hora do beijo! Mentira, mentira! Eu vi tudo, tá? Eu vi tudo! Eu não vou te perdoar! Mas você... Sai fora! Mas você viu, mas você não ouviu o que ela tava falando! Ela me abusou! Ela beijou sem eu querer! Para de mentir pra mim! Eu não acredito em você mais, tá? Ah, mas é sério! Eu nem queria beijar ela! Eu acho ela muito fia! E ela é uma vilã! Eu não gosto de vilãs! Eu gosto de super-heroínas, melancia, igual você! Não sei se eu acredito não, viu? Eu estou de joelhos implorando pelo seu perdão, Ladybug! Por favor, Marinette, me deu... Você acabou de me pedir perdão, então quer dizer que você ficou com ela, né? Você colocou essa sua língua na boca dela! Ai, não, não, não! Seu cachorro! Eu vou ter a língua sem querer, a língua tá na minha boca! Eu vou embora, tchau! Não, 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 Ladybug, volta aqui, Ladybug, por favor! Me perdoa, amor! Me perdoa! Ai, eu perdi o amor da minha vida só por causa de você, Tempestade! Agora eu vou te estraçalhar! Você vai ver o que é bom pra tosse! Ai, deixa eu pegar aqui a minha arma super-poderosa do James Fy! E eu vou te explodir com toda a força do mundo! Toma! Tempestadez! Toma! 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 Toma aqui! Três, aí não! Três, sete, tá bom! Toma! Quatro! Nossa senhora! Ah, meu gatinho! Eu acredito em você! Você tá tentando derrotar ela! Ah, voltou agora o corna-moça! Toma! Mudou de ideia, né, amor? Corna-moça, tem chifre na trança! Pronto! Só mais uma! Toma só mais uma! Agora em três, dois, um e... Foi! Isso! Finalizamos com ela pra sempre! Meu amor, agora me dá um beijinho de perdão! Me dá um beijinho! Bora lá pra casa e vivemos felizes para sempre! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa aventura aí! Deixe seu like, foi uma brincadeira muito divertida! Se inscreve no canal e até a próxima! Fui!